Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de pesquisadores mostrou que sim, batatas podem crescer em Marte. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. E antes do vídeo começar, você já sabe, já desce aqui, se inscreve no canal, já deixa o seu like para você não esquecer durante o vídeo. Outros recadinhos. Daqui a pouco, 8h30 da noite, vou fazer uma live em homenagem às mulheres na ciência. Aproveitar a data, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e falar um pouquinho sobre algumas das mulheres aí que foram importantes na ciência, principalmente aí na área da Astronomia. O link está aqui na descrição. E também, às 9h30 da noite, eu vou estar no canal do Rodrigo, lá no Verdade Limitada, para conversar com vocês sobre Marte. Por isso que esse vídeo tem tudo a ver. Então, já vou deixar o link aqui também. Vocês já vão lá, já se inscrevam no canal do Rodrigo, já deixem o like lá no vídeo, que já está lá para às 9h30 a gente bater um papo legal sobre Marte e falar um pouquinho sobre a série Marte da National Geographic, que vai ser legal também. Bem, para começar o vídeo, eu já dei aí o spoiler que os cientistas fizeram batatas crescerem, mas não em Marte. Nós vamos entender direitinho o que aconteceu. Todo mundo lembra do filme Perdido em Marte, com o Mark Watney lá plantando as suas batatas e sobrevivendo boa parte do tempo comendo batata em Marte. E isso aí despertou até uma certa curiosidade, né? Será que é possível mesmo que batatas possam crescer no solo marciano? Então, um grupo de pesquisadores montou, né? Existe uma organização, por incrível que pareça, eu nem sabia, existe uma organização chamada International Potato Center, que estuda não só batatas, mas vegetais, tubérculos em geral. E essa instituição resolveu, então, comprar a ideia e pensar o seguinte, será que é possível, então, que batatas possam crescer num solo marciano? Essa aí partiram dessa premissa. Então, a partir daí, os pesquisadores pegaram um CubeSat, aqueles satélites bem pequenininhos, hoje, a parte de miniatualizar as coisas está muito fácil, então, deixar tudo em miniatura é muito tranquilo. Eles pegaram um CubeSat, esse CubeSat, eles fizeram um container hermeticamente fechado, dentro desse container, eles colocaram ali um solo e quantidades de oxigênio, de óxido de carbono, temperatura, pressão, tudo imitando as condições existentes em Marte. Também a temperatura, tanto de dia como de noite, e colocaram também batatas. Então, eles fizeram tudo isso, fecharam bem esse container dentro desse CubeSat e colocaram câmeras acompanhando em tempo real. Até é possível acompanhar em tempo real pela internet o que está acontecendo com esse experimento. E deixaram o experimento ali, rodando. O mais impressionante, primeiro, por que eles escolheram batata? Obviamente, não é por conta do filme perdido em Marte. A batata, segundo os cientistas, ela tem a genética dela, é muito propícia para se adaptar a condições extremas. Lembrando que Marte, hoje, ele é um planeta que está em condições extremas. Ele é muito frio e ele é muito seco. E a batata, aparentemente, ela se adaptaria bem àquele sistema marciano. Então, o objetivo todo dessa missão, dessa missão, desse experimento, era saber se as batatas podem se desenvolver num solo em condições parecidas com Marte, se elas podem crescer, se elas estariam aptas a, por exemplo, num caso aí da civilização humana ir para Marte, será que a gente poderia plantar batatas em Marte e sobreviver lá plantando o nosso alimento? Então, tudo isso foi estudado. Para a surpresa deles, até para a surpresa deles mesmo, deu certo. As batatas começaram a crescer dentro desse ambiente que eles criaram. Algo muito interessante. E não só cresceram, mas também os cientistas puderam traçar ou montar, digamos assim, um protocolo de como os futuros astronautas devem agir quando chegarem em Marte. Como que eles devem preparar o terreno. Tem que deixar o terreno bem solto. Tem que deixar o terreno com bastante nutriente. Tudo isso aí vai ser importante para que as batatas possam pegar o máximo de ar, o máximo de água possível e a partir daí elas crescerem de forma saudável e serem comestíveis. Então, muito interessante esse experimento. E ontem, né? Ontem eu trouxe o vídeo para vocês falando que a NASA tem a ideia de construir aquele campo magnético, aquele escudo magnético ao redor do planeta para iniciar a terraformação de Marte. A gente está vendo os foguetes, tanto o SLS, também o foguete do Falcon Heavy. Agora, né? Eu não fiz vídeo ainda, mas eu devo fazer um vídeo para vocês falando do novo foguete da Blue Origin, o New Glenn. Então, tudo isso indicando um caminho certo da gente para Marte. Além, os foguetes estão sendo desenvolvidos. O lance todo de terraformar Marte está sendo desenvolvido, tudo isso para ajudar a gente para lá. E quem sabe a gente vai para lá mesmo. E agora, com essa história, com essa novidade de que batatas podem crescer, sim, no solo marciano, o que seria muito interessante para a civilização, porque para a civilização sobreviver lá seria fundamental a gente poder viver dos recursos que tem em Marte. É muito caro ficar mandando nave para Marte toda hora com suprimentos e tal. Para a ISS é tranquilo, a viagem é dois dias no máximo, então o suprimento chega lá de forma barata. Agora, você mandar para Marte suprimentos que vão viajar seis, sete, oito meses no espaço não é algo que os cientistas desejam fazer. Então, o que eles querem fazer realmente é o ser humano ser capaz de sobreviver em Marte usando os recursos naturais ou plantando seu próprio alimento. E tudo indica isso. E aí eu faço pergunta para vocês. Chegou a hora de a gente arrumar nossas malas mesmo? Mesmo ou não? O que vocês acham de tudo isso, de tudo isso que está sendo pensado a respeito de Marte? Por favor, deixem aqui nos comentários se está chegando mesmo a hora da gente se mudar para o planeta vermelho. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês falando sobre o crescimento de batatas num solo todo preparado nas condições do solo, da temperatura, da pressão, não só de solo, né? Mas de atmosfera de Marte. Hoje à noite, às nove e meia, eu vou estar lá no Rodrigo, no Verdade Limitada, falando um pouquinho sobre Marte, falando um pouquinho sobre a série Marte, os dois primeiros episódios, nós vamos comentar lá. Como eu falei no começo, o link está aqui na descrição. já vai lá, já se inscreve no canal, já deixa seu like, já deixa seu comentário lá no vídeo dele, que já está prontinho. E antes, um pouquinho, às oito e meia, eu vou fazer uma live rápida aqui no Space Today para a gente prestar uma pequena homenagem às mulheres da ciência. O link também está na descrição para vocês já irem se inscrevendo. Se inscrevendo não, porque vocês já são inscritos aqui do canal. Se não são, já se inscrevem. Mas já deixem seu like lá, já deixem seus comentários, que às oito e meia a gente se encontra ali para bater esse papo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o canal. Faz o vídeo ganhar relevância, faz o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. deviante.com.br patreon.com.br space today apoia.se space today science vlogs Brasil Todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil. e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti